Quando a gente tem um cenário aqui que a gente começa a ter uma desaceleração na inflação, é natural que as curvas ali, a parte pré-fixada dos títulos que seguem a inflação, elas tendem a começar a comprimir, a tendem a começar a reduzir o prêmio. Então, talvez faça sentido olhar de novo aqui para o título de tesouro IPCA+, que atualmente aqui olhando o vértice ali de 2028, ele está negociando ao título do IPCA+, 5,63%, o título para 2030 também está negociando com o mesmo prêmio, ou seja, ele vai pagar a inflação mais 5,63%, então é um índice aqui que pode ser interessante, é um produto que pode ser interessante neste momento que a gente deve estar se aproximando aqui, se nada mudar, se a gente não tiver nenhuma surpresa adicional inflacionária, que pode vir e talvez e provavelmente até venha, porque a gente tem tido tanta surpresa aqui do autista, do ponto de vista de inflação, mas caso a gente tenha um cenário aqui um pouco mais estável para a inflação, esse pode ser um produto bastante interessante neste momento, porque se a inflação começar a diminuir, esse título aqui ele deve começar a remunerar a parte pré-fixada até menos do que esse 5,63% que eu comentei agora. Tchau, tchau. 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 Tchau.